Bom dia, tudo bem? Todo mundo tranquilo depois de ontem ou ficaram preocupados? A preocupação faz parte, né? Hoje nós vamos falar sobre taxa e contribuição. E são duas coisas também que gera bastante polêmica, né? Por quê? Porque taxa deriva do quê? Serviço efetivo, né? Serviço prestado. Quando eu realizo esse serviço, eu posso cobrar. Se eu não realizo, eu não posso cobrar. E aí vem algumas coisas que a gente vai falar bem importante, né? Porque na maioria das vezes, o que acontece? Eu faço a vistoria uma vez e depois eu só cobro. Isso acontece na maioria dos municípios. Então, quer dizer que não aconteceu o fato gerador, tá? Por quê? Porque taxa deriva de prestação de serviço, tá? Então, se não foi feito, então nós vamos começar a falar um pouquinho, ó. Prestação de serviço mesmo, prestação pecuniar exigida pelo Estado em virtude de lei. Lá na lei de vocês, veja, vocês colocam a taxa e se nós pegarmos o tributo que nós falamos e chamamos como poder de polícia no sentido tal, já é fato, dizendo, poder de polícia, eu exerço esse poder, eu vou realizar, né? Determinada situação que é atribuída à minha função. Quantas vezes eu realizo isso? Ou se realizo, né? Ou se realizo. Então, ó, prestação pecuniar exigida pelo Estado em virtude de lei pela realização de uma atividade que afeta diretamente o brigado. Então, por exemplo, eu vou lá fazer a verificação se ele está exercendo a função que ele se predispôs a exercer. Tá? Eu vou fazer essa verificação. Se eu verifico que ele não está realizando essa atividade, significa então que ele precisa se adequar, não é isso? Agora, eu faço isso, né? Então, veja, princípio de correspectividade tomada no sentido de troca de utilidade ou de cumulatividade. Eu nem vou entrar muito nos conceitos, eu vou, eu vou, porque isso aqui, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. Tá? Porque aqui a gente tem muito a questão de conceitos que, de repente, vocês podem utilizar também na reforma do código, etc. e tal, para algumas coisas que podem ajudar. E aí, existe uma confusão muito grande entre contribuição e taxa. Lembrem que ainda nós temos municípios que estão no seu CTM, taxa de iluminação pública. pública. É taxa? Não. É contribuição. Tá? Porque lembrem que, o que que acontece? A iluminação pública, você paga e aí vem aquele questionamento das pessoas. Ah, mas não passa a luz na frente da minha casa. Não é assim que eles falam? Mas não é por isso que você paga. Você paga, né? Pelo acesso a toda cidade, a todas as ruas, a toda, né? Então, não se pode chamar de taxa. Na maioria das vezes e na maioria dos códigos, principalmente esses códigos que estão aí defasados antes de 2 mil, todos eles estão como taxa de iluminação pública. Então, você não poderia nem estar cobrando. Opa. Janete, para com isso. Ontem você me dava uma boa notícia de arrecadação dos cartórios, hoje você fala isso? Falo. Porque, na verdade, o que que você está fazendo para cobrar taxa? Não é taxa. Não é taxa. Então, se não é taxa, como é que eu estou cobrando? Ah, mas o contribuinte paga e ele nem sabe disso. Concordo. O contribuinte paga e nem sabe disso. Mas se ele soubesse, ele não estaria pagando. Oi? Devolução. Poderia pedir devolução. E aí a devolução dá um valor significativo no impacto orçamentário, não dá? Ah, mas não é tanto assim, Janete. É um valor pequeno. Fale isso para o prefeito. Então, vejam. Eu vou entrar direto nas espécies das taxas, mas vamos pegar o contexto. Nós temos as taxas que são cobradas pelo município. E veja. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam ao imposto. Porque, gente, quando eu vou cobrar taxa, o que eu tenho que levar em consideração? O custo operacional. Qual é o custo operacional da taxa? Então, vejam. O que eu coloco na cobrança da taxa? O que eu uso? Vamos lá, gente. Ontem vocês estavam bem, mas... Não acordaram ainda. Vejam. O que eu uso? Deixa eu te perguntar, acho que é isso. O nosso código do DAG, de 2002... Deixa eu só até alcançar o microfone, hein. O nosso lá, apesar que não é usado, mas, assim, o que é feito para ser cobrada a taxa é a divisão entre salário de funcionários, material usado, essas coisas. Faz uma divisão do que gastou no ano, 200 mil reais. Aí divide pelos imóveis, pelas testadas dos imóveis. Cada imóvel, o imóvel tem lá 10 metros de testada. Então, assim, é um cálculo meio complexo de fazer. Tanto a taxa de limpeza pública, de taxa de fiscalização, licença sanitária, é tudo a mesma coisa. Pegado o salário dos funcionários do setor, exemplo, do setor de limpeza, pega o salário do funcionário, material usado, combustível, tudo, faz uma divisão, gastou 200 mil reais e faz uma divisão pelas testadas da cidade. Deu lá 15 mil metros de testado. Divide esse valor e depois faz a soma. Era feito assim. Aí foi mudado para quê? Foi mudado, hoje é cobrado por metro linear. Um real por metro linear de limpeza. O lote tem 10 metros e é cobrado 10 reais. O lote tem duas testadas frente e esquina, 30 metros e é cobrado. Hoje é feito assim, mas no código tributário, quando lançou, estava assim, para ser cobrado desse jeito. Por divisão de funcionários, tipo assim, o que gasta com o funcionário, com o material tudo e faz a divisão e cobra. Mas isso é taxa de limpeza? Taxa de limpeza, taxa de fiscalização e localização. Pelo menos a pessoa que fez o código tributário na época, diz que o correto é assim, porque não pode cobrar, por exemplo, a taxa de, não pode cobrar por metro quadrado, não pode cobrar por atividade, não pode cobrar por nada. Teria que ser pelo gasto do que gasta com o funcionário. Então, a taxa, a taxa de modo real, vamos pegar aqui, algumas taxas realmente, por exemplo, limpeza pública. A gente vai entrar uma por uma, mas vamos dizer assim, não está totalmente errado e não está totalmente certo. Mas o método de cobrança, principalmente levando em consideração todos os gastos, está correto. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração o que eu preciso para poder efetivar essa taxa. Então, o que eu gasto? Quantos funcionários trabalham, ou quantos servidores trabalham para poder desenvolver essa atividade? Qual é o salário de cada um? Para que a gente possa verificar. Outra coisa, quanto que eu gasto de combos tível? Quanto que é a depreciação do veículo no decorrer desse período que eu utilizo? Porque às vezes a gente faz a conta e esquece que carro tem um ciclo de vida, não tem? Tá. Outra coisa, questão documental, impressão, etc, etc, etc. Todo acervo documental. O que mais que eu gasto? Eu mando o funcionário, ele vai de veículo, ele gasta com motivo. Oi? Publicidade? Entra dentro de tudo aqui, né? Tudo que eu utilizo. Todo acervo documental, né? Posso colocar como material, etc e tal, mas tudo aqui entra dentro desse contexto. Quantas vezes eu calculo exatamente esse parâmetro? Vocês têm lá, no setor de vocês, um demonstrativo de cálculo do ano anterior, do que foi gasto em cada fiscalização ou em cada situação? O que mais 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 Tchau.